Calma, eu sei que você já assistiu muitos vídeos ensinando como você deve lavar as mãos. Agora vem a pergunta, será que eu devo retirar o anel ou eu não devo retirar o anel na hora de lavar as mãos? Meu nome é Kennedy Ramos, eu sou professor de Biologia e o meu objetivo nesse vídeo é ensinar como você deve lavar a mão de maneira adequada, tá? E se você tá tendo que sair, o que eu devo fazer, Kennedy, nesse período agora? Tô tendo que sair, cheguei em casa, como é que eu devo lavar as minhas mãos? Eu vou ensinar com toda a calma do mundo o que você deve fazer, tá galera? Então vamos imaginar que você chegou na sua casa, tem que tomar cuidado com a roupa, pensa que você está, eu sempre coloco na cabeça, eu tô todo contaminado. Então tem que colocar, existe a sua roupa de sair, então você vai colocar num compartimento separado ou vai colocar pra lavar. Cuidado, antes de chegar em casa, ficar pegando em muita coisa, não pega em muita coisa. O interessante é você ter também, depois de lavar as mãos, desinfetar tudo que você trouxe externamente, o que você vai utilizar em casa, como um celular, ah, Kennedy, a minha bolsa vai ficar em casa, ou você deixa num cantinho, ou você tem que tomar cuidado, tá galera? Mas uma coisa que eu recomendo muito, a gente vai falar do anel agora, mas nesse período agora, principalmente pra quem tem que sair para trabalhar, procure não usar muitos adereços, então, ah, eu adoro usar muitas pulseiras, adoro usar muito relógio, muitos anéis, então não é o momento de você usar tantos adereços. Eu sei que muita gente, pelo lado sentimental, tem que usar a aliança, apesar que muitos hospitais, onde algumas pessoas trabalham, não é permitido você utilizar a aliança, já que você está num local de contaminação, mas se você conseguir conversar com o seu esposo, com a sua esposa, esse é o momento que você tem que trabalhar, não leve a aliança, não leve, tá? Pelo menos, ah, não consigo, vou ensinar então como fazer agora, porque não adianta nada você lavar as suas mãos e lavar com aliança. Aqui está cheio de contaminantes, aqui está cheio de bactérias, aqui está cheio de coisas externas que podem fazer a contaminação para a sua casa, tá? Então vou ensinar como seria, então a gente vai chegar aqui, até colocar em outra câmera, a gente vai chegar aqui na pia, essa pia, ela já está toda desinfetada, tá galera? Geralmente, a pessoa que está em casa, se você tem várias pessoas em casa, a pessoa usou, ela tem que, depois de lavar as mãos, desinfetar tudo que tem aqui. Você pode preparar uma solução na sua casa, que pode servir também para lavar outras coisas. Você pode pegar um litro de água e quatro colheres de água sanitária, quatro colheres, uma colher, mais ou menos 20 ml de água sanitária, se você tiver um medidor melhor, tá? E você prepara essa solução que você pode desinfetar tudo. Outra coisa, é, Kennedy, é interessante eu ter o lenço de papel, e o meu lenço de papel, para não ficar manipulando com muitas pessoas na sua casa, nada de toalha, e se tiver a toalha, tem que ser só sua, mas eu não recomendo. Nesse período agora, recomendo o lenço de papel, tá? Eu tenho o sabonete ou o sabão, pode ter o sabonete e o sabão, e eu tenho o sabão líquido. É claro que o mais indicado é o sabonete líquido, tá, galera? Porém, tudo é sabão. Outra coisa também, muita gente me pergunta, ah, tem que ser bactericida. Não, sabão é sabão, tudo serve. Então, tudo vai servir. O que é que vai chegar? Eu procuro não encostar em muita coisa, eu vou ter, claro, retirar... Primeiro, olha o barulho das motos aí, delivery. Eu vou ter que retirar a minha aliança, eu já coloco num local aqui que já está higienizado, já está desinfetado, então eu coloco aqui. Daqui a pouco eu vou limpar essa aliança, tá? E eu vou ter, claro, que pegar, vou ter que me contaminar pela primeira vez. Ou você pode pegar o papel e abrir, mas como na minha casa ela já está desinfetada, aí tudo bem, aí eu já posso pegar. Tem alguns que você pode colocar só o cotovelo, e alguns locais é automático, aí tudo bem, você não encosta. Aqui eu vou ter que pegar. Eu já contaminei esse local. Abri a torneira aqui. A primeira coisa que você deve fazer, galera, que muita gente faz de forma errada, é logo pegar o sabão. Não, primeiro, a recomendação é umedecer primeiro a mão, você tem que fazer primeiro isso, essa é a forma correta. Depois que você faz isso, aí sim que você vai pegar o sabão, tá? Vai pegar o sabão, aí eu posso fechar aqui, daqui a pouco eu vou lavar isso aqui, e a gente vai começar a lavar as nossas mãos. De que forma correta eu vou lavar as minhas mãos? Lembrando, você vai ter a palma das mãos aqui, então você começa a lavar, olha o que eu estou fazendo aqui, estou lavando, de boa, lavando a lateral, a mão tem lateral, não tem? Lavei a lateral, olha aqui, a mesma coisa do outro lado, estou lavando aqui, lavando a lateral, lavando a lateral, então lavei a frente das minhas mãos aqui, opa, olha o que eu estou fazendo, também é interessante você lavar também aqui, o punho, lava o punho, beleza? Estou lavando meus punhos aqui, tem que ser uma lavagem completa, olha aqui, então estou fazendo uma lavagem aqui do meu punho, estou lavei, bacana, agora, olha, a costa da mão, lave a costa da mão, lavando bem, que legal, gostoso, lavar a mão, depois a gente tem preguiça, lavando aqui, de forma adequada, beleza, lavei aqui a frente, lavei a lateral, lavei meu punho, lavei aqui, está faltando o que? Entre os dedos aqui, então como é que você pode fazer? você pode fazer isso aqui, tenta lavar todo ele, isso aqui, assim, tem gente que faz assim, se você quiser, eu faço na frente e na costa, não estou nem aí, do outro lado, me já metendo aqui para lavar, tem que ser aqui e aqui, tá galera, frente, costa, tem que ser tudo, não tem que esquecer de nenhum canto, beleza, faltou quem aqui? faltou o meu dedão, então você vai fazer isso aqui, está lavando o dedão, beleza, lavando o dedão, o que é que está faltando mais aqui? sei que você já assistiu muitos vídeos, a ponta dos dedos, então vou lavar a ponta dos dedos aqui, lavar a ponta dos meus dedos, correto também, se você nesse período, tem a possibilidade de não ficar com as unhas muito grandes, é interessante também, tá, beleza, o que é que você vai fazer agora, agora que você já lavou, de forma adequada, você pode lavar isso aqui, e você pegou, contaminou, não contaminou, já começa a lavar também, estou lavando, abriu, galera, na hora de lavar as mãos, tem gente que lava as mãos, com a mão para baixo, você está pegando aqui, principalmente sujeira, e está jogando para a tua mão, o correto é lavar assim, dedo para cima, lavei isso aqui também, o que é que eu faço agora, ainda com a mão para cima, vou pegar um papel aqui, no máximo os dois, para a gente ajudar, o nosso meio ambiente, posso enxugar, é claro que eu já encostei ali, vou pegar outro aqui, no máximo dois, para a gente ajudar, como eu falei, o nosso meio ambiente, dois eu acho que é o ideal, dois é o nosso ideal, se você estiver em outro local, esse mesmo papel aqui, você já pode abrir a maçaneta, outra coisa, já enxuguei minha mão, Kennedy faltou o anel, o anel, o que eu posso fazer, tem um local aqui, eu pego o meu anel, e isso aqui já está desinfetado, eu vou pegar o meu anel, e eu vou passar, Kennedy vem a pergunta, é o mais indicado, eu utilizar cloro, no ouro? Não, não é o mais indicado, porém galera, ele não é o mais indicado, mas, aí vai ser uma escolha, ah, eu vou usar o produto para ouro, de verdade, não vai agredir meu ouro, beleza, mas não vai te livrar, do coronavírus, isso aqui vai para lavar, não vai te livrar do coronavírus, tá, não vai te livrar do coronavírus, então vai ser uma opção, eu quero continuar com o meu anel, beleza, vai ter que desinfetar, ou com álcool em gel, que também não é indicado para ouro, ou se você tem, não é de ouro, é de prata, não é indicado para, para essas pedras, ou, você vai ter que utilizar, essa solução que eu falei aqui para vocês, mas, o mais indicado nesse momento, é você não utilizar anel, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, e não esquece de compartilhar, para o máximo de pessoas que você puder, até a próxima.